O PIB praticamente é zero. O zero para mim é a mesma coisa. O próprio ministro Levi tinha anunciado que nós estávamos entrando no período de recessão. Então essa preocupação existe de parte de todos nós. Eu entendo que é o momento do que eu chamaria de uma grande concertação nacional. E nessa linha de uma grande concertação, chamar inclusive a própria oposição. Nós temos que trabalhar em conjunto, pensando no bem do país. Acho que nesse momento não adianta querer demarcar só se é base ou é oposição. Eu estou na linha da conciliação. As próprias medidas fiscais foram encaminhadas aqui ao Congresso, principalmente a 664 e a 665. Eu tenho dito que como está não passa. E que o governo vai ter que dialogar na busca de um acordo que represente a média de pensamento da sociedade. Nós temos que aprofundar o debate numa reforma tributária, por exemplo. Por que não aprofundar o debate como existe em países como Estados Unidos, como Itália, como Inglaterra e tantos outros, a tributação das grandes heranças? Eu acho que é o momento de dar um passo avante. E não chamar somente os trabalhadores para serem aqueles que vão pagar a conta. Obrigado. Obrigado.